Qual das seguintes proposições é verdadeira? Então, sempre que ele falar em proposição verdadeira, sempre que ele falar em proposição falsa, ele está falando de operadores lógicos. Então, é um probleminha sobre operadores lógicos. É um probleminha sobre conectivos. Olha aqui. E, ou, e, ou. Então, esses caras é que vão dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. Então, qual é o nomezinho de batismo desses caras? Qual é o nomezinho de batismo desses caras? Operadores lógicos. Então, é uma questão sobre operadores lógicos. Técnica R. Como resolver? Então, para resolver uma questão de operadores lógicos, tem que estar em dia com a tabela verdade. Então, vamos lá. Letra A. Vamos lá. Meio é igual a 0,5, né? 1 sobre 2 é igual a 0,5. Verdadeiro. 3 mais 7 é... 3... 5 mais 3 é igual a 7? Isso já é falso. Verdadeiro com falso no E. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, qualquer coisa fora disso, né? Não sendo tudo verdadeiro, qualquer outra combinação, o resultado é falso. Beleza? Olha a letra B de bola. 1 sobre 2 é igual a 0,5? Verdadeiro. 5 mais 3 é igual a 7? Isso é falso. Verdadeiro com falso no O. Estou fazendo uma conta. Isso aqui vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque no O... Olha a tabuada do O. Porque no O só dá falso se tudo for falso. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Legal? Então, você tem que se ligar nisso. Tem que decorar? Tem. Tem que decorar. Só dá falso se tudo for falso. Caso contrário, é verdadeiro. Então, verdadeiro. Um falso no O vai dar verdadeiro. Então, eu já sei que o nosso gabarito é a letra B. Marco o V da vitória. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar, nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável, né? Você terá seis meses de acesso, né? Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso, né? Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó, baratinho. Né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, quantinha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto. Tamo junto.